Então, a gente prega, eles pregam tanto profissionalismo, né? Eu vou contar rapidinho aqui, hoje eu fiz o day after do ar-condicionado, então falei com os dirigentes de São Paulo e Palmeiras sobre o que foi, na minha opinião, uma atitude da quinta série, sabe? Não te empresta a borracha, então semana que vem não te empresta o lápis, que foi a história da sala de imprensa. Segundo o Palmeiras, a sala de imprensa em que os visitantes que estão usando é um problema que ela tem com a W Torre, que também já não tem mais a sala de imprensa do visitante, que é uma sala que está sendo usada para não sei mais o quê, mas que está todo mundo usando lá e que é feito da melhor forma possível. Da melhor forma possível, mais ou menos, dependendo do jogo, tem gente sentada no chão, não é exatamente uma sala de imprensa. Aí eu perguntei para dirigentes do São Paulo quando foi decidida essa retaliação, se foi antes do jogo começar, se foi depois da Supercopa, porque passou muito tempo da última opção de São Paulo e Palmeiras, o Brasileirão, em outubro, para ontem. E aí a informação que eu tenho é que essa foi uma decisão tomada no calor do jogo, antes do jogo acabar, não foi uma coisa prévia. Então é sim tudo na coisa do você é bobo, você é feio. Ah, então você não vai usar a minha sala de imprensa. O problema é que o São Paulo pode ser denunciado, Renato, que há um artigo no regulamento do campeonato, a gente já falou que tem outros dirigentes que não gostam de ler regulamento, mas que o mandante precisa, obrigatoriamente, oferecer ao visitante as condições para que os jogadores deem entrevista numa zona mista e o técnico deem entrevista depois do jogo. Se não houver uma sala para visitante, é necessário ceder a do mandante, mesmo que seja depois que o mandante falar. E isso ontem não aconteceu. Pois é, esse é que é o problema, né? Eu estou contigo, é óbvio que foi decidido no momento. Se o São Paulo tivesse vencido o jogo, teriam preparado a sala para o Probel falar com pompe e circunstância. Aquilo ali foi aquela coisa exatamente de estar enfurecido, não vamos deixar nem esses caras falar. Está na cara, gente. Não tem mesmo. Esse papo de reciprocidade é uma bobagem. O Palmeiras tem que dar uma melhorada na questão lá no Allianz Parque, que se entenda com a Davi Torre. Mas qualquer estádio sério tem acomodações decentes para entrevista coletiva e zona mista dos dois times. E não apenas para um e o outro, o repórter tem que ficar sentado no chão. É óbvio que isso aí também está errado. Mas esse especificamente de ontem, evidentemente, foi uma vingancinha. Vingancinha boba, entendeu? Ah, não vou falar aqui também, não. Ah, pelo amor de Deus, né? Ontem, eu acho até, insisto, para mim, o lance que pode ser considerado decisivo do jogo é a não expulsão do Richard Rios. Ali eu acho que cabe toda a reclamação do São Paulo. Agora, fazer depois do jogo esse showzinho, o Cazares parecia o torcedor, o chefe de torcida organizada, depois completamente estemperado. O outro, não é o nome dele, o que xinga o Abel, me fugiu. O Belmonte. Belmonte. O Belmonte, pelo amor de Deus, ele pode levar um processo. Aliás, acho que ele vai levar um processo, né? Porque é o fim do mundo vir com aquela história xenófoba, esquecendo que o São Paulo tem a porção de jogadores estrangeiros, inclusive em português. Quer dizer, é ridículo, é absolutamente ridículo. A atitude dos dirigentes do São Paulo, depois do jogo de ontem, foi uma coisa completamente destemperada, completamente acima do tom. E, gente, nós estamos falando de um jogo que não decidiu praticamente nada. O São Paulo não vai deixar de disputar a semifinal. Não muda nada, gente. Que diabo de escândalo. Imagina numa final de campeonato. Imagina se São Paulo e Palmeiras decidirem a final de campeonato. Aí eu não sei nem o que vai acontecer. A gente viu aqui, enquanto você falava, a nota do Palmeiras reclamando exatamente do não oferecimento da gentileza. Eu conversei com o presidente de São Paulo, agorinha, era cinco e meia, ele já estava muito mais calmo, disse que ontem realmente... Que ele não tira nada do que ele falou, que talvez tenha levantado o tom de voz um pouco a mais. Ele não falou sobre o Belmonte, o Belmonte acho que ainda vai se manifestar sobre o que ele disse, e também o Palmeiras se manifestou. Ele disse que o Palmeiras, em relação às diretorias, tem uma relação muito boa, ele ainda não conversou com a Leila, mas vai conversar, que eles têm reuniões essa semana ainda dali, para onde eles são parceiros, e que ele sempre abre as portas para a Leila, no melhor camarote que tem de visitante, na zona central do Morumbi, e quando ele vai ao Allianz Parque, o lugar não é tão bom assim, mas que ele nunca reclamou. O que aconteceu ontem está no nível do... Entre aspas, isso fui eu que estou falando. O chão da fábrica, os ônibus ficaram muito acirrados, e por isso aconteceu o que aconteceu. O Palmeiras não está achando nada disso... Não está mais calmo hoje, nem o técnico Abel Ferreira, nem a presidente do Palmeiras, nem a comissão técnica, consideram que o Belmond falou xenofobia, e vão tomar as medidas legais. Casão, acho que até nesse momento... Marília, Marília, posso fazer uma observaçãozinha rápida só? Por mais que o Abel tenha feito o show que fez, quando houve o lance do... Que acabou em pênalti, né? Do Rafael sobre o Murilo, quem chamou o juiz para ir ao VAR foi o VAR. O Abel podia dar cambalhotas à beira do gramado, que se o VAR não dissesse vem aqui ver, o juiz não ia. Então, é também uma supervalorização. Acho que o Abel está sempre errado. O Abel é um destemperado à beira do gramado. Mas não foi o Abel que empurrou o juiz para o VAR. O VAR chamou o Abel. Isso é importante ficar claro. Tem o Denis Jordão dizendo que quem começou com a choradeira foi o Palmeiras, desde a declaração do esquema contra o Palmeiras, lá no ano passado, que tinha esquema. O Bruno Alves disse que cabe punição a essa diretoria minúscula. É nítido que o Abel alugou um triplex na cabeça da diretoria do São Paulo. O Bruno da Califórnia. É verdade, Bruno, que começou mais ou menos em 1942, desde uma coisa chamada arrancada histórica, quando essas duas diretorias andaram brigando. Casão, para além da xenofobia, que eu imagino que o Belmonte em algum momento vai se manifestar, até ali o São Paulo tinha razão, pelo menos no caso que a gente concordou todo mundo aqui, do Richard Hills. Depois, o um a um é menos importante, o vestiário é menos importante, isso aí é mais feio. A coisa mais feia, e que o São Paulo tem todo o direito de reclamar e muito, foi a não expulsão do Richard Hills. Aquilo ali foi uma entrada criminosa por cima. concordo com o Renan, o Pablo deu uma sorte, o Pablo Maia deu uma sorte, que ele poderia quebrar a perna. Eu vi a foto hoje, dois arranhões enormes da canela dele, das travas do Richard Hills, poderia ter quebrado. Em relação a falar do Belmonte, é aquele negócio, né? Caramba, a frase foi foi agressiva, além do ponto. Porque quando você fica nervoso no jogo, vai discutir com outra pessoa, ou sai uma discussão, normalmente você xinga, né? Você fala palavrão, né? Você joga um palavrão pra lá, o cara joga um palavrão pra cá, mas quando o cara vai numa direção preconceituosa, aquilo tá dentro da pessoa. Então o Belmonte, ele tem que sentar, pensar, repensar os conceitos, os princípios dele. Porque aquela frase, ela não sai de graça. Porque, é aquilo que eu falei, se eu tô brigando com o Renato dentro do campo, e eu fico puto, eu falo, filho, não sei o quê, vai pra aquele lugar, vai, não sei o quê. E ele vai responder da mesma forma. A hora que eu falo português, aí, cara, aí acabou. Aí já não é discussão, aí já não tá sendo briga, aí eu já não perdi mais, eu não perdi a cabeça por causa do jogo. Aí você tá, você tá sendo preconceituoso, né? Preconceituoso. Então a frase dele, do Belmonte, é grave, é muito grave. É muito grave, porque veio de dentro de uma estrutura dos conceitos e dos valores de um cara, né? É isso que ele tem que rever. É isso que tem que rever, porque não adianta chegar e falar assim, pô, desculpa, gente, eu tava de cabeça quente. Eu, de cabeça quente, não falo preconceito nenhum pra ninguém. E eu acredito que vocês também não. De cabeça quente, eu posso falar filho disso, mas de cabeça quente, eu não vou falar português, ou sergipano, ou não sei o quê. não vou falar, porque não tá dentro dos meus conceitos nem dos meus valores. Então não adianta sair pedindo, falando que tá com cabeça quente. Ali agora é, não sei o que o Palmeiras vai fazer, mas tem todo o direito de fazer o que quiser, entrar com o processo, tentar fazer qualquer coisa, mas independentemente disso, o Carlos Belmonte, ele tem que rever os conceitos, os princípios dele, ele tem que pedir desculpa publicamente e mostrar que entendeu o que ele fez. Porque não adianta pedir desculpa sem entender a gravidade do que falou, entendeu? Tem que entender a gravidade do que falou. É verdade. Tudo isso, Renato, e a gente falou nada do jogo, né? Então eu vou pedir pro Renan fazer uma análise rápida, porque foi um jogo tático muito interessante no primeiro. o Carpino foi muito bem ao espelhar os três zagueiros, o São Paulo tinha o domínio do jogo até fazer o gol, depois o Palmeiras deu uma melhoradinha, mas o Ender que tava amarrado ali na lateral direita, aí o Abel faz mudanças táticas interessantes pro segundo tempo, e o que aconteceu é uma coisa nos últimos 15 minutos que tá, por incrível que pareça, tá eclipsado por essa história toda. O Rames entrou muito bem no jogo. Bom, Marília, você falou já quase tudo, esse duelo tático. Ah, só um detalhe, na minha opinião, uma falha do Everton também na hora do gol de São Paulo. Ele não pode sair por dentro, o time do São Paulo tava pressionando, era um tiro de meta, ele não pode sair por dentro ali, ele deixou o companheiro dele numa situação complicada, apertado ali pelo time adversário, o Everton que é um baita goleiro, um goleiro de nível de seleção, mas que vem numa fase bem complicada, que se o São Paulo ganha um... Ô, Renan, ô, Renan, dá uma passada pro cara de costas pro campo, né? De costas pro campo, o cara não tá vendo quem tá atrás, pô. E a bola era defensável, hein? O chute era defensável, a bola passa bem perto da outra, o Everton. Quem sabe fosse mesmo, Renato, né? Quando eu jogava, o goleiro me dava um passe desse, eu falava, joga o gesso junto, porque tá louco, não tem condição, o cara dominar a bola, girar, já pressionado, é complicado. Mas, enfim, foi um duelo tático. O jogo, tecnicamente, quem sabe não foi tão bonito, tão vistoso, mas os duelos táticos foram bem legais, no qual o Abel, na minha opinião, começou errado, Começou mal, deixando o principal jogador do time tendo uma função tática na questão defensiva muito grande, né? O Hendrick, ele jogou pelo lado direito, tendo que acompanhar o Wellington, e por um momento não conseguiu, o Wellington saiu quase que na cara do gol, fazendo cruzamento por Luciano, só que a bola passou, que no segundo tempo, no intervalo, ele já resolveu isso daí. O Carpini, por outro lado, foi inteligente ali, espelhando o time, deixando uma equipe bem compacta ali, não dando espaço para os principais jogadores do Palmeiras, que no segundo tempo mudou, a entrada do Mike e do Lázaro mudou muito esse sistema do Palmeiras, colocando o Hendrick mais próximo da área, onde ele vai melhor, onde ele tem força para arrancar com a bola, que é característica dele. Você não pode pedir para um jogador igual o Hendrick ficar acompanhando o lateral para depois ele ter que atacar, apesar de ele ter 17, 18 anos, não consegue. Ele não vai ser esse externo desequilibrante que o Abel está esperando. Ele é outra característica de jogador, certo? E a entrada do Rames, como eu já falei para vocês, eu estava no Morumbi ontem, do lado do meu grande amigo Leandro Guerreiro, na hora que o Rames pegava na bola, a gente falava assim, olha o que ele vai fazer agora. E ele fazia exatamente o que a gente falava, só que a gente estava lá de cima, não estava dentro do campo. Assim, esse cara, ele precisa de mais minutos. Alegam que ele não aguenta jogar os 90, tá bom. Ele pode não aguentar jogar 90, mas os 60, ele tem que jogar. 65, 70 minutos, ele tem que jogar, porque ele é diferente. Ele é um jogador diferente. Eu sou contra aquele negócio assim, você não pode armar esquema para um jogador. Para um jogador desse nível, sim. Você pode colocar jogadores para completar o que ele tem de qualidade. Ele tem uma visão de jogo completamente diferenciada do que a gente tem no Brasil. Ele, Paê. só que você tem que dar para ele a estrutura para ele executar tudo isso que ele tem como potencial. Certo? Essa é a minha opinião. Quando eu joguei no Atlético Mineiro, chegou o Ricardinho, o meia. Eu falei, Ricardo, você não precisa correr atrás de ninguém, não, mano. Deu porro. Eu não sei fazer o que você faz. Só que, veja, não precisa correr atrás de ninguém, não. Agora, na hora que eu pegava a bola, eu dava no pé dele. Aí, ele resolvia. Aí, saía jogada de boa. Aí, ele pifava o Tardelli, pifava o Eder Luiz. Eu não vou pedir para o Ricardinho acompanhar o volante. Eu vou lá de nada. Deixa que eu me mato aqui. Eu pegar a bola, eu dou no seu pé. É o que eu acho que tem que fazer o time de São Paulo. Você não pode ter um jogador da qualidade do Ramos Rodrigues, a maior parte de um jogo, sentado no banco assistindo. Vai desculpar. Essa é a minha opinião respeito a todos os jogadores do São Paulo de meio para frente. Só que o Ramos é completamente diferente. Ele pode, sim, fazer uma assistência, fazer uma jogada diferente do que outros jogadores podem fazer. Tomada de decisão. Estou querendo dizer tomada de decisão no terço final do campo. Ele tem, na minha opinião, que joga mais. Quem não vai jogar mais é o Corinthians. E apesar de ter vencido com sustos o Santo André no sábado pela combinação de resultados que, de fato, já era improvável desde a chegada do Antônio Oliveira, mas se ele tivesse ganhado a Ponte Preta ainda dava, está fora dos mata-matas do Campeonato Paulista. Eu não tenho nem forças, Renato, se você quiser me ajudar, porque são tantos os culpados e são tantas as pessoas que precisavam fazer uma live, abrir uma live para pedir desculpa à torcida do Corinthians e teria que ser por ordem alfabética aqui os culpados. Mas não dá para falar de campo, já que a gente falou tanto de fora de campo, para a gente não falar do recorde negativo de derrotas consecutivas da era Mano e também dessa falta de jogador para jogar enquanto o campeonato ainda estava começando. É, o Corinthians pagou um enorme vexame, um enorme mico, digamos, dizemos assim, porque não tem justificativa para o Corinthians ficar fora da semifinal e final. Não está disputando um campeonato que, ah, não, mas os adversários da Chávez eram difíceis. Não, não era. O Corinthians é que foi o horroroso. Agora, o fundamental, já que está fora, é aproveitar bem esse tempinho aí para montar, porque afinal de contas chegou um bocado do jogador, né? Saiu, foi embora o Rougas, mas chegou o Garro, chegou o Coronado. Aliás, eu queria saber a tua opinião. O que você achou dos dois em campo, Marília? Você como corintiana, você chegou a se empolgar com alguma coisa deles? Não. Não, estou mais empolgada com o Garro. Foi um tiquinho de nada de Coronado, né? Não dá para falar, né? Pois é, mas enfim, o que o Antônio Oliveira tem que fazer agora é pegar e focar nessa mini pré-temporada que ele vai ter para preparar o time para o brasileiro. Brasileiro e Copa do Brasil. É, o Renato, só que... Diga. Só que não tem mini pré-temporada, não. Ele vai ter que jogar a última rodada e depois vai jogar a Copa do Brasil lá em São Bernardo contra o São Bernardo e o empate não vai, não dá mais classificação. vai para os pênaltis. Ele está numa situação complicada. Essa semana, não, porque o campeonato não interessa. Mas dia 14 ele está numa situação complicada. É, é. E a gente viu o jogo do São Bernardo como foi, né? Esse jogo do São Bernardo eu acho que é o retrato desse paulista melancólico do começo do primeiro mês. O Corinthians jogou contra o São Bernardo, um time de Série D, perdeu em São Bernardo e jogou com um a mais desde os 15 do primeiro tempo, 20 do primeiro tempo, quando o jogador do São Bernardo foi expulso. não jogou nada, exatamente, não jogou absolutamente, diferentemente, por exemplo, do que foi a derrota para a Ponte Preta, em que o Corinthians tomou um gol no começo e teve volume de jogo. Esse jogo contra o São Bernardo era um reflexo que o Corinthians fez no ano passado, no ano retrasado, no outro ano. Eu acho que tem duas coisas dos eliminados do final de semana, Renato, que são aquele fiozinho mínimo de dignidade, não é esperança, é dignidade que as duas torcidas podem ter. O Botafogo vencia por 2x0 o Fluminense, tomou o 2x2 e não desmoronou, como tem desmoronado quando acontece isso. E o Corinthians também nos últimos jogos, que demonstrava uma apatia inacreditável nas últimas todas gestões, desde a chegada do novo técnico, teve um empate com o Palmeiras do jeito que foi, conseguiu, depois de fazer 2x0 no Santo André, que é um time fraquíssimo, tomar o empate e ir atrás do 3x2 aos 49. Então, é um limite da dignidade que o torcedor consegue, pelo menos, não se desesperar. Não, sem dúvida. Eu acho que a situação do Corinthians é melhor do que a do Botafogo, porque o Corinthians tem um treinador e é um bom treinador e pode fazer um trabalho bom durante a temporada. O Botafogo me dá a sensação do que está esperando para ver se, de repente, o Interino vai se firmando, vai se firmando, deixa ele aí. Eu não acho que isso aí seja uma boa solução. Mas eu tenho quase certeza... Já cometeu esse erro. Já cometeu esse erro com o Lúcio Flávio, exatamente. E está prestes a cometer de novo. Mas eu acho que, por exemplo, ele conseguir eliminar o Bragantino, o treinador Interino vai virar titular. E nesse aspecto, o Corinthians me parece mais bem entregue. Em relação ao Botafogo, o Botafogo jogou com o time reserva. Então, quem fez o bonito foram os reservas. Foi reserva contra reserva. Não sei, vamos ver o titular agora contra o Bragantino. Mas eu acho que o Corinthians vai melhorar. Eu acho que o Tona Líbera é bom treinador. É um reserva que tinha caído em desgraça. O símbolo da vitória, que é o Malo Freitas, é um reserva que tinha caído em desgraça desde a piscadinha contra o Palmeiras. Então, também tem uma recuperação em jogador com cheio de problemas pessoais. tanto que desabou no choro depois de fazer o gol. Ele sabia a situação dele e estava bastante complicada.